Oh, Deus molhado e maravilhoso, a sua enchente nos levou até o teto da igreja. Com certeza isso já provou o que quis dizer. Oh, Deus está me ignorando. Pai, acho que você devia parar de rezar. Talvez faça Deus feliz com isso. Esse herégeo condenou a todos nós. É, devíamos esfolá-lo vivo e queimá-lo. É, isso vai acalmar Deus. Acalmar quem? Deixem esse homem em paz. É o reverendo Novejoy. Vamos orar. Santo Deus, por favor, poupe essa cidade pecadora. Eles foram influenciados por um demônio de calça azul. Aprendi alguma coisa hoje. Deus é capaz de grande ira e de grande piedade. De... 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 Obrigado.